Buenas a todos! Estamos aqui hoje a mostrar aqui como funcionar com o comando Lenox DC40 e o Climatic 10, muito fácil. Para escolher o modo é carregar aqui o botão do modo. Calor, automático, ventilação, desligado, free, é o que a gente quer. Está a dar aqui alarma AL, alta pressão, que estão os dois circuitos com fuga e iremos ter que os pressurizar e os reparar. É fluido, é R407, cerca de 4, 5 kg, perdão, 5, 6, 6 kg, por aí, 6 kg, que é o circuito. Pronto, é isso. Este é igual, o modo, a ventilação e temperatura, 3,5 m, pronto, é isso. E é temperatura que está, a sala, o sensor, modo free e a ventilação. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.